Eu ganhei o primeiro lugar no concurso da São Paraná Nota 10 e o tema foi o preconceito racial. Vocês já podem ver porque eu sou indígena e já sofri isso na pele de ser desrespeitado e isso meio que chamou minha atenção de expressar como que eu me senti de ter vivido aquilo na pele e assim. Eu quero expressar também o que eu acho de pessoas que fazem o ato de racismo. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia de que tirei o primeiro lugar nesse concurso da São Paraná. Eu uso a plataforma de redação e já fiz algumas aqui e isso tem me ajudado muito, eu vou melhorar minha escrita e minhas ideias. O meu sonho é ser escrito e vou lutar para realizar esse sonho e vou me esforçar muito na escola e um dia eu vou realizar esse sonho. E aí